O teu futuro é uma coisa séria. É este o slogan da campanha desenvolvida pelo município de Guimarães no âmbito da promoção dos cursos de ensino profissional com o objetivo de contribuir para os normativos definidos pelas entidades educativas reguladoras, nacionais e internacionais e assim cumprir as informações oriundas das instituições e dos órgãos da União Europeia. Tendo nós numa área de indústria, numa área de forte impacto industrial, precisamos mostrar aos jovens que além do ensino dito regular, normal, temos também um ensino profissional que é uma boa oportunidade com uma relação muito direta com a empregabilidade, com a nossa empregabilidade aqui no caso de Guimarães ou no caso da CIM, dado que esta questão é mais abrangente que o próprio município e que não é um curso de segunda, é apenas uma opção diferente do outro. Esta iniciativa do município de Guimarães visa mostrar que o ensino profissional é uma opção tão válida como a área científico-humanísticos. Nós temos uma área oferta muito virada para o têxtil que temos uma grande dificuldade em angariar alunos e também isto é perceptível, sociologicamente somos uma população que muita gente esteve no têxtil, num têxtil que já não tem muito a ver com o que é hoje, mas que deixou esse estigma nas pessoas. Temos áreas como a mecatrónica, áreas como a multimédia, agora temos áreas do calçado, área da restauração, que agora é uma área muito atensiva, o bar e a restauração, portanto são áreas muito diversificadas, na tentativa de responder a muitas necessidades, a muitas vontades dos alunos, a muitos perfis, e que os alunos com o 12º ano consigam ter uma oferta de emprego se for essa opção deles, que é ficar com o 12º ano. Os cursos de ensino profissional são um dos percursos do nível secundário de educação, com uma forte ligação ao mundo laboral. A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão em articulação com o setor empresarial, sem descurar a possibilidade de prosseguir os estudos no ensino superior. A campanha que nós fazíamos era habitualmente mais escolarizada, era nos contextos escolares, através dos psicólogos, através da orientação vocacional, através dos diretores de turma, que nós fazíamos muito este trabalho. Hoje sentimos que esse trabalho tem de ser mais abrangente e tem de ser também pela população, muito pelos encarados de educação, muito pela sociedade civil, que consiga interagir com todos os alunos que no 9º ano estão a fazer, neste momento, essa opção de entrar no ensino técnico, no ensino profissional ou nos científico-humanistas. Em Guimarães, são mais de duas dezenas de cursos disponíveis em áreas como a saúde, ciências informáticas, hotelaria e restauração, turismo, comércio, desporto, marketing, audiovisuais, entre outros.